Música Quando a gente olha as competências de um gestor público ou de um gestor em geral e tenta observar as competências hoje necessárias para exercer essa função, a gente vai achar ali negociação, gestão de conflitos, normalmente entre as três questões ou as três competências mais críticas. A gente percebe isso com os headhunters, com os RHs das empresas privadas e isso nas públicas não é diferente. E o motivo disso a gente já falou é porque a gente hoje está cercado, eu diria que 360 graus, por situações de potencial conflito, com os pares, com os chefes, com a equipe, com questões externas, isso para não falar na esfera pessoal. A gente vive com os filhos, com o marido, mulher, com a família, também esse exercício da negociação. Então, acho fundamental que a gente entenda que no nosso papel de gestão, a negociação é uma competência essencial. E como competência essencial, ela tem técnicas que a gente vai descrever a seguir. Bom, entrando um pouquinho nas dicas e nas técnicas, acho que a primeira recomendação que a gente faz é estudem mais a negociação. A negociação, ela não faz mal, não tem efeito colateral e ela só nos habilita mais a lidar com o conflito, com o impasse e com os problemas. Estudando negociação, a gente melhora inclusive a nossa qualidade de vida. Já que, por exemplo, uma briga, uma discussão pessoal, é justamente o resultado de um conflito mal resolvido ou não resolvido. Então, essa aqui é a primeira dica. Segunda questão que eu gosto sempre de mencionar como uma dica de negociação, é a gente aprender a separar mais as pessoas do problema. Eu já mencionei que os americanos sabem fazer isso, e isso faz com que eles negociem de uma forma mais solta. Porque, quando eu estou falando do problema, o que é o problema? É um prazo, é um projeto, é uma obra. Isso é um problema. Eu posso bater, entre aspas, no prazo, na obra e no projeto. O que eu não posso é bater nas pessoas. Então, separando as pessoas do problema, eu consigo ser firme com o problema, duro com o problema, amável e respeitoso com as pessoas. Então, acho que isso também é uma dica bastante interessante. Terceira dica que eu gosto sempre de trazer é da gente se preparar mais para situações críticas de negociação. A gente tem no Brasil também uma certa cultura de improvisar as coisas, e talvez de não se preparar tanto para uma determinada situação. Isso é um perigo, porque a negociação, principalmente aquelas mais complexas, aquelas onde eu posso perder coisas importantes, a gente deveria se organizar, a gente deveria se planejar mais para elas. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é que a negociação é mais parecida com o teatro do que com o cinema. Por quê? No cinema, a gente está gravando e fica ruim, corta. E faz de novo. No teatro não é assim. O teatro precisa ensaiar e improvisar, porque é ao vivo. A negociação é ao vivo. Eu não posso começar uma negociação e falar, para, vamos começar de novo. Isso não existe. Então, o que isso exige do negociador? Um certo ensaio, uma certa preparação e também um improviso. E a gente costuma dizer que de improvisação a gente vai bem. Então, se a gente sabe improvisar coisa que talvez o alemão, o americano não saiba, resta para a gente melhorar a nossa capacidade de planejamento. Bom, uma outra dica que costuma ser bastante útil para o gestor na negociação é a gente entender o papel do rapport. O que é o rapport, ou a empatia? É a gente entender que antes de começar a resolver um problema ou entrar em uma determinada situação, é importante que a gente esteja alinhado com o outro lado, ou com mais pessoas do outro lado. E o rapport, normalmente, a gente consegue quebrando gelo. Então, aquelas conversas, entre aspas, de amenidades, que a gente costuma falar do futebol, da chuva, do trânsito, elas têm um papel estratégico na negociação, que é justamente estabelecer entre as partes aquilo que a gente chama de rapport ou de sintonia, para que aí sim, um pouco mais alinhados, a gente possa entrar no desenvolvimento do problema. Outra dica que eu costumo dizer que faz muita diferença na negociação, é a gente entender que se negocia com argumentos e se negocia com concessões. Vamos explicar um pouco a diferença das duas coisas. Argumentos é um conjunto de fatos que vão tentar fazer com que você mude de ideia, vão tentar fazer com que você se convença dos meus pontos de vista. Concessões são justamente aqueles pontos que eu estou disposto a ceder para a negociação. Então, imaginando uma situação onde eu preciso chegar a um acordo, eu vou conseguir construir esse acordo com concessões e com argumentos. E aí tem um perigo, que é quando a gente abusa dos argumentos e não tem muitas concessões, a gente corre o risco de entrar, tecnicamente, numa discussão. Porque são os meus argumentos contra os seus argumentos, os seus argumentos contra os seus argumentos, e aí vira uma discussão. E uma discussão não gera um acordo. O outro extremo, quando a gente só negocia com concessões, então a gente peça o 10 e você fala 5, aí eu falo 9 e você fala 6. Quer dizer, a ausência de argumentos torna muitas vezes uma negociação mais um leilão do que uma negociação. Então, nem o leilão, nem a discussão, a negociação. Ou seja, eu deveria negociar usando de uma forma equilibrada algumas concessões e muitos argumentos. Os argumentos, eles de uma certa forma sustentam as minhas concessões. Eu diria que, para a gente poder fechar e encerrar essa nossa conversa sobre gestão de conflitos e negociação, a gente pode fazer algumas considerações. A primeira delas é a gente entender que negociação é um hábito, é um comportamento. Portanto, tem um desafio para todos vocês. A gente trouxe uma série de informações, uma série de dicas, uma série de conceitos que estão, neste momento, no nível do conhecimento. Ou seja, eu sei o que eu deveria fazer. Isso não garante que a gente esteja fazendo. Ou seja, a negociação é um comportamento e não um conhecimento. E como é que a gente conecta uma coisa com a outra? Tendo um pouco mais de consciência daquilo que eu faço. Então, para a gente citar um exemplo. Nós mencionamos que eu deveria me planejar mais para uma situação de negociação. Se eu continuo não me planejando, eu sei que eu deveria fazer, mas não estou fazendo. E eu deveria olhar mais as consequências de não fazer isso. É mais ou menos como a gente entender que tem que fazer dieta, mas não faz. Que a gente tem que fazer exercício, mas não faz. Ou seja, o desafio da negociação está no hábito. E a melhor maneira de você mudar um hábito é ter consciência de que ele, de uma forma diferente, muda o resultado das coisas. Então, eu acho que tem um desafio que é pegar esse conjunto de informações, esse conteúdo, essas dicas, e tentar levar ela para a prática, tentar levar ela para o hábito, tentar levar ela para o comportamento. E aí sim, a gente muda o jeito de fazer. E mudando o jeito de fazer, a gente muda os resultados. Mudando os resultados, todos ganham, inclusive a gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto